Com certeza você já viu uma propaganda de cerveja em que uma mulher é exibida como objeto sexual Ou marcas que sensualizam o corpo feminino como forma de apelo ao consumo de produtos ou serviços Mas nos últimos anos, a exploração da figura feminina em peças publicitárias entrou em debate no Brasil Nós temos o Conselho de Autorregulamentação da Publicidade, que é o CONAR Esse conselho vai analisar essas denúncias O Conselho não tem, o CONAR não tem poder de retirar a propaganda de circulação do ar, de exibição, de algum outdoor Mas junto ao Ministério Público vai analisar E o Ministério Público sim tem o poder de fazer essa retirada Vale lembrar que esse tipo de conduta, esse tipo de comportamento ainda acontece muito Porque é reflexo do país que a gente vive Nós vivemos em um país extremamente machista Que muitas vezes a gente acompanha índices de violência, índices de desrespeito contra as mulheres Com comentários machistas na mídia, com comentários em lugares de vivência privada da mulher sobre o corpo Em geral, sexualizando de maneira exagerada a mulher Em São Luís, o Ministério Público do Maranhão recomendou a retirada de autodose Com a propaganda de uma cachaça que usava a imagem de uma mulher com traje de banho Na avaliação do Ministério Público, a mensagem Ela vai com tudo É abusiva, com forte apelo sexual A publicação de peças publicitárias de cunho misógino, sexista Ou que exponha ou estimule atos de violência sexual contra as mulheres Será tema de audiência pública aqui na Assembleia Legislativa do Maranhão Proposta pela deputada estadual Ana Dugais Ela apresentou requerimento à mesa diretora da Assembleia Legislativa do Maranhão Para a realização de audiência que vai debater o projeto de lei 156-2021 de autoria dela Hoje trago aqui com muita tristeza uma realidade que tem crescido Com a pandemia, o número de denúncias diminuiu, os casos de violência aumentaram Com a permanência do agressor mais tempo dentro de casa Com a vítima, isso tem favorecido com que muitas mulheres percam a sua vida pelo simples fato de ser mulher O projeto de lei já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Lema A expectativa é que vire lei e seja sancionada pelo governador Flávio Dino Que possamos estar juntas em todos os espaços Outrora aqui no Legislativo e nas ruas Combatendo o feminicídio, combatendo a violência contra a mulher Quero parabenizar o governo do Maranhão Governador Flávio Dino, que através da Secretaria de Estado da Mulher Tem estruturado políticas e tem mantido estruturas no combate à violência A exemplo da Casa da Mulher Maranhense Obrigado por assistir! Obrigado! 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 Obrigado!